A primeira edição do prêmio United of Amazônia aconteceu no Teatro Amazonas na noite desta segunda-feira. Entre os premiados, o cantor e compositor Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O prêmio é pela contribuição que ambos fizeram por meio de sua obra musical, A Conservação da Amazônia. Roberto Carlos ainda cantou uma das composições que fez com Erasmo, a música Amazônia, após receber o prêmio. Erasmo Carlos, que faleceu no ano passado, foi representado pelo seu filho Leonardo Esteves, que destacou a premiação do pai como legado por meio da música, como forma de preservação da Amazônia. Isso, eu acho que hoje fica o legado das letras que eles fizeram, alertando lá na década de 70, já uma preocupação que ambos tinham em relação à preservação da natureza. E a música é a forma mais rápida, que atinge o coração das pessoas de uma forma mais intensa. E eu acho que os dois tiveram sucesso, basicamente, nessa missão de pregar lá atrás a necessidade de preservação. E esse prêmio agora vem coroar isso e reconhecer a obra dos dois. A cerimônia também contou com a presença do presidente-diretor executivo do evento, Marcos Nobel, e dos sócios fundadores, criadores do prêmio, executivos que coordenaram diretamente o projeto, além do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que chamou a atenção para o protagonismo das ações e discussões sobre a preservação da Amazônia. Através desse prêmio, tornar e dinamizar as ações de sustentabilidade e mostrar que nós somos os maiores preservadores da floresta, buscar o protagonismo das ações e discussões sobre mudanças climáticas e sobre preservação do meio ambiente. Essas discussões, elas precisam sair de dentro para fora. Elas estão acontecendo de fora para dentro. Todos representam o Amazonas, representam o Brasil. A premiação United the Earth Amazônia destaca o trabalho realizado pela gestão municipal na luta pela preservação da Amazônia. Durante a cerimônia, seis projetos mais relevantes na preservação da biodiversidade foram premiados em sustentabilidade e música. Os seis projetos premiados que receberam uma escultura criada pelo artista amazonense Darlan Rosa foram Vagalume, na área educacional, Satare Mauê, projeto de eco-etno-desenvolvimento, Sacaguche Agroflorestal, projeto de aprimoramento e disseminação agroflorestal, Brasiliando, projeto que desenvolveu a integração entre turistas e os povos tradicionais da Amazônia, Rede Mulheres do Maranhão, projeto que promove a inclusão social e econômica por meio do empoderamento das mulheres, e o projeto PAMINE Renascer da Floresta, desenvolvido pela comunidade indígena Paiter Suruí, para desenvolver a floresta, o que dela for retirado. O projeto PAMINE é um projeto de reflorestamento, onde a gente vem debatendo, organizando a governança e a maioria das questões sociais e desenvolvendo com respeito ambiental. Então, o projeto vem a criar o modelo que a Amazônia precisa ser desenvolvido. O evento envolveu duas instituições, a Unite the Earth e a LCTM Brand Builders, e contou com o apoio do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. A honraria reconhece iniciativas de defesa da preservação da Amazônia e dos povos originários da região.